Vamos falar de carnaval? Clima está tomando conta exatamente, sabe de quem? Dos pacientes do Lucimontoro em Rio Preto. A instituição promoveu uma oficina para a confecção de máscaras e também acessórios para divertir, ajuda na recuperação, alegria é bom demais. Em ritmo de carnaval, os pacientes do Instituto Lucimontoro em Rio Preto colocaram a mão na massa para produzir os itens que serão usados na festa carnavalesca organizada pelo Instituto. A importância dessa atividade é que ela acontece hoje dentro da terapia ocupacional, que as T.O.s nossas aqui do Lucie, elas trabalham a atividade motora fina, que é membro superior. Então ela tem uma importância terapêutica no desenvolvimento da atividade para o carnaval e para a função do paciente. Mas não dá para cair na folia sem a tradicional máscara ou o abadá ou camiseta personalizada, não é mesmo? Aqui no Instituto Lucimontoro, a produção desses itens vai muito além da preparação para a tradicional festa brasileira. Isso porque essas atividades trazem diversos benefícios aos pacientes. Nosso objetivo é reabilitar o paciente como um todo, então não só focar na parte motora, mas a socialização desse paciente, como que vai ser a vida dele lá fora. Então é tentar trazer um pouquinho da realidade mesmo da nossa vida aqui dentro, para que a gente possa treinar. E a terapia ocupacional faz isso muito bem. Helena foi uma das pacientes que prepararam a máscara para o carnaval. A jovem de 12 anos sofreu um acidente com a família em 2018. Após isso, o processo de reabilitação se tornou a esperança para voltar a caminhar. Eles me ajudam a me manter focada e bem atenta ao que eu estou fazendo. Eu estou sempre forte, dedicada para conseguir voltar a andar. O Instituto, responsável por atender pessoas com deficiência física e doenças potencialmente incapacitantes, abrange mais de 100 cidades da região e permite que os pacientes desfrutem de momentos de diversão, mesmo passando pelo tratamento. Nós trabalhamos atividades de vida diária, atividades instrumentais, então é super importante que os pacientes participem das atividades, porque às vezes eles pensam que é algo que é uma brincadeira, mas que no fundo a gente está trabalhando um outro objetivo com eles. A experiência de cada um elaborar sua própria máscara e camiseta animou os pacientes que enfrentam uma realidade cheia de desafios. Por isso, nada como uma folia de carnaval, para trazer mais alegria. Estou me preparando para festejar mais um ano. Eu me sinto muito criativa por inventar vários tipos de máscara, inventar novas combinações de cores, sabe? Você gosta de carnaval? Eu adoro. Está animada para o carnaval que está chegando? Bastante. A expectativa está lá nas alturas. A intenção é que a gente tenha, em média, com a gente umas 200 pessoas acompanhando o trio e nós estamos aguardando. Hoje aqui, então, se preparando ansiosamente. Sim, hoje é um dia já que eles começam, a gente já está aqui. A gente sempre coloca o mestre de sala, uma porta-bandeira para puxar o trio e eles já estão todos se preparando. É isso aí. Bom demais esse clima de alegria, né? Ajuda no tratamento.